E aí, galera, aqui quem fala é o Speed, e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e seguinte, galera, no vídeo de hoje, eu estou aqui para mostrar para vocês um mapa de pizzaria do Five Nights at Freddy's, só que, esta pizzaria é totalmente abandonada, então se vocês querem ver essa pizzaria comigo... Só que antes de entrar nessa pizzaria, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito, e também deixe o seu like, caso vocês gostem desses meus vídeos mostrando mapas de Five Nights aqui no Minecraft, no canal, Beleza? Então se vocês realmente gostam, eu preciso que vocês assistam o vídeo todo, comentem bastante, e deixem o seu like, que com certeza vai ter vídeos novos, e até mais vídeos por dia, se vocês assistirem tudo e deixarem o like e comentarem, então é sério, me ajuda aí, beleza? Beleza? Então, seguinte, eu estou aqui em um mapa, eu coloquei até shaders para deixar ele um pouco mais tenebroso, e agora já está com uma cara de terror, ele está com uma cara totalmente de terror, então a fachada de aqui, a fachada aqui dessa pizzaria já tem aqui o Freddy, velho, Mas, primeiro, vamos dar uma olhada aqui em volta dela, porque, cara, esta pizzaria, olha esse portãozão, e eu, hein? Olha só isso, tem a parte de trás da pizzaria, logicamente que é só muro, né? E tem aqui a outra parte que sai aqui, não muda nada, né, velho? Isso é só um lugar onde você vai atravessar, mas eu fiquei encabismado com esse portãozinho, bonitinho, bonitinho, mas beleza, agora, vamos entrar dentro dessa pizzaria, o problema é que vocês não vão enxergar quase nada, por isso, eu preciso pegar uma tocha na minha mão para irmos até lá, então, vamos entrar nesta pizzaria. Olha, não dá para ver nada pelos vidros, só dá para ver aqui, olha isso, olha isso, tem fio saindo por aqui, e que medo, cara, olha só isso aqui, olha, aqui tem uma mesinha, tudo bonitinho, e é tudo na textura do Five Nights at Freddy's 1, cara, para quem não sabe, aqui é a sala do chefe, né, eu acho, que é o chefe onde ele fica aqui, e ele sai aqui, entendi, bacana, bacana, bacana mesmo, bacana, Ah, aqui é como se fosse uma lojinha onde vende os presentinhos e as pelúcias dos animatronics, eu gostei, eu gostei demais, e aqui é onde tem o fliperama, só que, olha, tem o fliperama do Golden Fred, do Fredbear, no caso, né, é só o do Fredbear, no caso, que tem, deve ter a do Fox e deve ter a de alguns outros, mas, olhando aqui para trás, nós temos o palco dos animatronics, galera, olha só isso aqui, olha só, O palco dos animatronics, eu, hein, que medo, que medo total, e vocês devem estar se perguntando o que é isso embaixo da mesa, então, é bug de textura, ai, beleza, quase caiu, ó, é totalmente bug de textura, se eu quebrar isso aqui, ó, ele some na hora, galera, por causa que eu não posso deixar nenhum bloco embaixo disso aqui, infelizmente, então, vamos quebrar aqui, ó, só para deixar um negócio um pouco mais legalzinho aqui, ó, Pampampam, prontinho, aí sobe aqui, beleza, aqui também, cadê, e, pampampam, pampam, pampam, beleza, galera, agora aqui, ó, já não tem mais nada para nos atrapalhar, tem isso aqui, na verdade, né, mas isso aqui é o de menos, só deixa eu quebrar ele também, vai, deixa eu quebrar isso aqui também, Senão vai me atrapalhar, ó, quebrar para cá e quebrar para cá, cá, beleza, o resto que se vire, o resto que se vire, ok? Então, aqui nós temos o palco dos animatrões, aonde tem aqui, ó, a guitarra do Bone, tem o, o, meio que fosse a embalagem de presente da Puppet, velho, demais, demais, esse palco eu gostei dele demais, mano, olha isso, que palco bonitinho, velho, que bonitinho, bonitinho, velho, demais, eu gostei, mas e vocês, vocês gostaram? Se vocês gostaram desse palco aqui, é sério, eu achei esse palco aqui bonitão, se vocês gostaram, deixe seu like, comente aí que vocês gostaram, velho, porque é para a gente saber, por causa que é uma conversa entre mim e vocês, beleza? Então, andando mais aqui para o lado, tem uma porta, eita, pega, olha essa porta como abre, e aqui tem Let's Party com a, olha, olha que, que medo, e aqui tem algumas coisas do Starlight Foxy, tem o, tem o Bone, o Freddy também, o End Skeletor, Olha isso, o End Skeletor sentado na cadeira, e eu, hein, que medo, meu Deus, que isso, que isso, eu levei um susto, sério, eu totalmente levei um susto, galera, olha isso aqui, isso aqui é o Spring Bone, meu amigo, que susto que eu levei, mano, ai, que legal, que legal, eu gostei, velho, eu gostei demais dessa parte aqui, ó, tem aqui, ó, as carcaças do Bone também, Deixa eu abrir a porta, a porta, a porta abrindo, é bonita, a porta abrindo, é legal, velho, fala tu, legalzinho, mano, mas agora, galera, aqui tem, sorry, Out of Order, que aqui é o palco do Foxy, mano, e nada mais, nada menos do que o palco do Foxy, tá meio bugado assim, se eu olho pra cima, ele buga, mas, esse aqui é o palco do Foxy, eu gostei, gostei demais, Mas agora, vamos aqui, que aqui tem uma outra sala, velho, uma sala secreta, vamos ver, que sala é essa? Eita, 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 é a, é a cozinha, mano, e sabe, olha isso aqui, é a cozinha, que bonitinha, velho, e tem até os negócios tudo quebrado, olha isso, tá que, tudo, deformado, tudo quebrado, velho, olha só isso aqui, velho, tem um fornão bonitão, velho, A cozinha eu gostei, é legal a cozinha, bonitinha, bonitinha, agora, vamos aqui, pra sala da onde vocês estavam esperando, né, que é a famosa sala do vigia, ok, então, ó, aqui, nós vemos que tem uma passagem pelos dutos, eu quebrei o duto aqui, só pra vir aqui, pra sala do vigia, então, essa aqui, é a sala do vigia, aqui nesta pizzaria, olha como que ela é, olha aqui, aqui tem umas fitas, eu acho, e aqui, é a sala do vigia, eu consigo fechar? Será que eu consigo fechar? Pera aí, eu consigo fechar, beleza, olha que legal, eu consigo fechar também, olha, que bacana, mano, mas imagina, espia de vigia aqui com os animatronics, mano, que legal, velho, ia ser, que legal mesmo ia ser, velho, mas agora, galera, eu acho que é só isso que tem aqui nesta pizzaria, pizzaria, o porém, é que tem mais alguma outra partezinha, pera aí, primeiro vamos mostrar os banheiros, né, que aqui, ó, eu tenho o banheiro das meninas, né, que aqui, ó, tem, é tudo normal, bacana, 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 tudo normal, mano, agora, vamos ali pro banheiro dos meninos, que eu ainda não mostrei, o banheiro dos meninos deve ser normal também, né, eu até liguei a luz aqui, é, totalmente normal, então, a pizzaria é quase essa, mano, é, literalmente a pizzaria do Five Nights at Freddy's 1, então, vamos entrar aqui no modo espectador, pra ver se tem algum segredo nela, por causa que eu não sei se tem algum segredo, a única coisa que tem aqui é um espaço, mal nada a ver aqui, ó, é, é um espaço totalmente nada a ver, mas, como vocês não viram a pizzaria normal, sem ser ela abandonada, eu vou mostrar agora pra vocês a pizzaria completamente normal, sem estar abandonada, então, vamos entrar aqui na pizzaria, sem ela estar abandonadinha, né, velho, deixa eu sair daqui, e nem precisa mais de tocha, porque o palco mesmo é totalmente iluminado, eu acho que essa aqui é até uma outra pizzaria, ela nem é a mesma, na verdade, né, ela é totalmente diferente, onde aqui tem, olha, aqui tem o palco dos animatrônicos, bonitinho, cenáriozinho, ui, que isso? Que susto, meu amigo, eu levei um susto, cara, eu vi um foxy andando ali, meu Deus, que susto que eu levei, velho, meu amigo, que susto que eu levei com aquele foxy, cara, ele tava andando ali do nada, velho, então, aqui, é a sala onde tem as cacaças animatrônicas, que eu sempre esqueço o nome dessa sala, se você sabe o nome dessa sala, galera, comenta aí, que eu sempre esqueço, velho, comenta aí, que eu nunca mais vou esquecer, beleza? Então, comenta o nome da sala, agora, vamos atravessar ali, e ir aqui, pra parte dos banheiros, os banheiros devem ser normal, é só eu que acho que os banheiros é totalmente normal, devia ter, deveria ter alguma surpresa nos banheiros daqui das pizzarias, né, velho? Só eu acho que deveria ter, velho, comenta aí se vocês acham que deveria ter uma surpresinha lá também, velho, aqui é a cozinha normal, só que sem estar totalmente quebrada, né, e aqui, eita, o foxy já atravessou de lugar, velho, olha isso, aqui, era pra ser aonde tem as pelúcias do jogo, velho, é, era pra ser, né, e aqui é o palco do foxy, é onde ele fica, velho, só não tô conseguindo entrar, ai, consegui entrar no palco do foxy, bacana, 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 ah, parece que o foxy acabou fugindo, por isso que ele saiu andando por aí, velho, meu Deus do céu, meu amigo, que susto, velho, olha, Esse aqui parece o Secure Puppet, mas eu acho que é o Starlight Puppet, né, velho, deixa eu ver aqui, ó, esse Puppet é o Starlight Puppet, ah, Tormented Puppet, na verdade, é o Tormented Puppet, velho, que susto que eu levei, velho, mas você entra aqui numa sala e encontra Puppet, velho, e eu, hein, que susto que eu levei, agora aqui, galera, nós estamos na sala do vigia, tá incompleta ainda, por causa que ainda, ó, deveria ter isso aqui, pelo menos, né, Que aqui, ó, que é o teto, o teto, pelo menos, da sala do vigia, tudo completinho, bonitinho, ó, agora sim tá bonitinho, deixa eu ver se tem como fechar a porta, não tem nem porta pra fechar, velho, os animatronos já teriam acabado com a minha raça, velho, e cadê o foxy? O foxy tava por aqui, não é mesmo? Foxy, ó ele lá, achei você, foxy, o foxy tá, mano, ele tá andando pela pizzaria, ei, seu Zeruela, olha só, que Zeruela, mas galera, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Este vídeo foi um vídeo mostrando aqui a pizzaria abandonada no Five Nights at Freddy's no Minecraft, então, se vocês gostarem e querem mais, deixe o seu like, comente aí qual mapa vocês querem que eu trago aqui, que eu posso procurar pra vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, um grande abraço a todos vocês, até amanhã, e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri